Sejam bem-vindos no canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu Fitor E galerinha, a Baba Yaga finalmente foi lançada, estou aqui com a véia E hoje eu tô gravando um vídeo diferenciado, tá? Teve um inscrito que falou assim, Sirius, eu gostava tanto das luzinhas que ficavam aí atrás Eu falei, cara, vou gravar um vídeo para ele, porque ele falou que gostava tanto das luzinhas Ninguém se lembra mais das luzinhas Meu ledzinho, né, cara, que eu comprei caro, de R$90 E que eu não uso mais, por quê? Vou explicar pra vocês Primeiro, tem uma lâmpada que eu utilizo, que é a lâmpada de cima Que ela ilumina muito e não dá pra ver o led, então agora ela tá apagada, no caso, né? E segundo o quê? As paredes que eu pintei, elas são da cor escura Então o led não reflete, tá vendo que ele tá refletindo só ali, ó, no sofá, na cômoda Que são superfícies brancas A minha ideia era fazer o seguinte Eu iria pintar as paredes escuras, ia colocar móveis brancos, uma estante e tudo mais Só que eu não consegui dinheiro pra comprar a estante Agora eu até tenho dinheiro pra comprar a estante Só que eu me arrependi do sofá Então eu vou vender o sofá pra poder, né, comprar a estante Porque como um bom pobre que sou, né? A gente tem que vender um pra comprar o outro, né, amiguinho? Vamos lá, vamos jogar de babaiaga, galerinha, ó Ó, meu compromisso aqui nesse gameplay é o seguinte Que você deu like, mentira É, mas deixa o like aí, né, amiguinhos Compromisso aqui é jogar com ela Eu não vou me importar com tecn... canidades Né? Eu vou apenas jogar com ela Vamos brincar com ela aqui, né? Porque agora a fase de testes realmente, porque o PTS não tava funcionando, né? Então a gente vai brincar com ela aqui e vai testá-la Vamos ver o que vai acontecer Me cura Não tem, né? Não tem como curar, né? Na arena ela meio que vai dar uma bugadinha Pula em mim, vem Ai meu Deus, eu fui pra frente Me ferrei Não era pra ter ido pra... Não era pra ter ido pra frente, cara É... Viu, viu? Eu preciso treinar com ela, cara Então assim As luzes estão aí, tá? Mas elas não vão voltar Porque eu preciso Fazer uma coisa ainda Eu preciso diminuir a potência da lâmpada que eu tô usando Né? Comprei uma lâmpada muito potente Porque eu queria a imagem mais clara mesmo Só que Acabou dando bizil Aí eu preciso colocar também Estante branca lá no fundo E tentar fazer de uma forma Com que a... A lâmpada reflita ali Mas a gente vai fazendo isso aos poucos, tá bom? Tá bom? Nossa, usou... Nada Usou nada não Porque ele tomou o dano, né? Ele só tava imune Babayaga! O que vocês tão achando da Babayaga? Eu gostei da Babayaga, hein? Eu sou um cara sincero Ah, mas ela não é OP E daí? Eu não jogo personagem OP mesmo? Só não gosto dessa randomicilidade dela aqui Mas de resto ela é boa Ela é boa! Vamos tentar aqui Eu tô com uma buildzinha testando aqui pra ela também Acho que na arena essa cabana dela meio que dá uma ziquezira, cara Na arena não fica muito legal não Aqui ó, vou me curar Mas eu não quero passar perto da cabana dela não Deixa ali a cabana dela coletando recursos E nós vamos fazer essa buildzinha aqui ó Maravilhosa Maravilhosa Buildzinha de HP com bastante sustento Sai, não me cura Sai cabana nojenta Tenho ódio dela Vamos fazer aqui Vem, vem Vem A posição dela é difícil de acertar É difícil, amiguinho Eu gostei, cara O design do personagem é bem legal Acho que eu causei danos, hein Danos colaterais ali Um dedo na tetinha Peguei um Krius Tome Acho que eu já estou ficando pró com ela, hein Amigos Já posso ser o verdadeiro profissional da Baba Yaga Tome Tome Sela Ai, droga Errei Esse negócio de você acumular uma poção ali Acho bem legal a mecânica, tá Você poder puxar uma poçãozinha e colocar no inventário Só que é o seguinte, né Inventário aqui de consumíveis, obviamente, né Só que é difícil, amiguinho Parar daqui, ó Porque se você guarda ela aqui, por exemplo, ó Entra em Kudal Tá, agora é hora de estocar Vem cá, cabana broxa Ai, que delícia, velho Pô, podia ser tão fácil jogar essas habilidades Sem ter que ser randômica Vai ser muita hora Toma Sela Tomou na testa Vem cá Me dá estoques aí O ruim é que ela não vai acumular tanto estoque assim Porque é arena, né Eu acho, pelo menos Não sei Não vai lutar no meu amigo, não Tô aqui pra pôr 3 gelo E toma dano aí vocês também Vocês aí desse lugar aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tomem Tomem dano Seus lixos Opa Peguei mais um kill aqui Ai, carai Tem uma babaiaga aqui Bom, beleza, né Tamo indo bem aqui Vamos fazer o nosso pingente de crânides Não é uma build full dano pra ela, tá Embora tenha bastante dano na build A gente tem que ter noção de que Quando você começa a jogar com personagem, galerinha O principal é você tentar aprender a mecânica Então eu não posso fazer uma build aqui full power pra ela Até mesmo porque eu acho que ela não vai funcionar exatamente full power, tá Obviamente a gente pode fazer dano pra ela Que é um personagem de dano Mas eu acho que no full do full do full do power Só quando você tiver um follow up de um time Um time com uma sinergia bacaninha, né O que é sinergia, galerinha? Sinergia é quando o time joga tudo junto, entendeu Tudo funciona Eles entendem o que você vai fazer Você entende o que eles vão fazer e tal Um ajuda o outro Ai, passiva da Nifer Isso é umas sinergias Toma poção Poção aqui, ó Poção gostosinha Opa, cabana Já sai de perto Inimigos próximos você já dá aquele Tigre-chongre Acho que ela bate legal com ataque básico Não precisa de polinômico, obviamente, tá, galera Quando você não tem uma habilidade pra jogar com ela Você usa ataques básicos Ok Eles mudaram uma habilidade aqui, né A um dela, aparentemente Eu vou observar ali Parece que o trajeto tá um pouquinho diferente Ou eu estou ficando louco O que pode ser bem verdade Mentira Sou doido não, cara Não mudaram não, tô ficando doido Eu sou meio retardado às vezes Eita porra Mano, é muito difícil acertar o ultimate dela Muito difícil Não mudaram o trajeto não, tá, amiguinho Eu sou meio retardado mesmo Agora que eu estou de pingente de cronos Tchau Agora que eu estou dependendo Ó, já estoquei meu cajado Pra falar a verdade Quando eu já tô com o pingente de cronos aqui Já fica mais fácil pra mim Porque agora eu já tenho Pelo menos os 20% da redução de intervalo aqui Cadê? Nossa, mudou tudo aqui, ó Penetração mágica por porcentagem Isso é legal, parabéns, viu, Hayrez Redução de intervalo em 20% aqui, ó Quer dizer, eu não tinha nada de redução de intervalo Eu vou trabalhar com 30% Nessa buildzinha aqui Mas depois, conforme eu for precisando Eu vou modificando as futuras builds Tá, a ultimate dela é difícil, cara Sofrida Bagulho é sofrido, mano Vamos lá Toma a Neide Toma o pulinho Dá o pulinho É Domesticada a Neide Domesticada ela ali, ó Meu Deus do céu Realmente o meu time tá chapado ali A risada da bruxa Morreu, tadinho Cancelou meu Morreu Tô indo bem de Babrainhaga Só no KS ali, ó O KS KS para mim KS para você KS para nós Ok A cabana safada agora começa a curar Porque eu não tenho nenhum item estocando Tá, galerinha? A cabana ela cura depois Que não há nenhum item de estoque Vamos fazer aqui uma moeda do Caronts Vamos vender isso daqui Que eu já farmei demais E aqui eu tenho uma coroa de lótus A coroa de lótus Ela vai me dar Uma defesinha Né? Bacaninha Principalmente quando eu usar minha ultimatezinha Vai ser bem legal Sai dali Principalmente quando eu tiver Quando eu usar Principalmente quando eu usar minha ultimate, né? Porque a cabana Ela já vem pra ela De fato Mas se eu chegar perto da cabana Por exemplo E ela me curar Quando eu tiver com a coroa de lótus Eu vou receber As proteções da coroa de lótus E é um item braser, né? Te dá também poder ali E a defesa física Então fica bem legal Eu acho, né? My opinion Tome Já vai voltando base Sai Sila, nojenta Sempre desviando dos males Que a sociedade pode deixar em nossos corações Vamos faxar as quespas Vamos fechar a coroa de lótus aqui Eu poderia colocar mais um pouquinho de redução de intervalo Mas eu vou colocar depois que eu vender a bota Eu vou colocar a lança da desolação Sila já fugiu Ah, essa arena tá muito caganeira Eu acho que a diarreia tá rolando aqui, mano Olha, ninguém briga com ninguém Toma, sua nojenta Ai Tchau Tchau Cabana não tem cura pra me dar Isso é triste Cabana não tem uma curinha Me cura, cabana Na arena, a cabana estoca menos, tá, galerinha? Eu acho, tá? Porque o adversário fica muito lá no fundo A cabana não chega perto Vou fazer uma pitagórica aqui pra ajudar meu time Então ela não vai carregar tanto assim Vou ter que andar E também a gente não anda tanto aqui, né? Tem isso também Cancelaram a minha parada E sumiu a bug, 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 bug Bug Bugs Vão ter que fazer correção Bugou minha babaiaga Minha babaiaga deu bugs, cara Fiquei bugada, bugada Tome Muito difícil acertar habilidades com ela, tá? Já deixo bem claro pra vocês aí Talvez Pessoas que jogam de Poseidon Discórdia Não vão se dar bem com esse personagem Porque são Dois personagens que tem uma responsabilidade boa, né? Você consegue Entender muito bem o que você tá fazendo E acontece na hora que você quer ali Babaiaga não Babaiaga Ela tem algumas dificuldades Além de ser aleatória São habilidades difíceis De se acertar Às vezes você tem que mandar Num ponto futuro e tal Pra poder pegar Pode vir, amiguinhos Tô pronto Olha lá A cabana vai me dar um escudinho aqui, ó Não deu não, cara Tiraram isso, cara Tiraram, velho Tiraram Galera, isso daqui é a minha primeira partida com ela de fato Tiraram Tiraram o lance da coroa de lótus Eu tô ficando doido Tiraram Tiraram o lance da coroa de lótus, cara Lol, tio Aí tirou a mecânica do personagem Pô, eu vou ver na ultimate aqui É, acho que aquela hora que eu otei também não mostrou, né? Não apareceu É, tiraram, amiguinhos Triste Estou triste Pô, que tristão Sem nem como reagir a isso É, não dá E minha ult tá bugada, ó Minha ult bugou Eu não consigo usar ela mais É, coroa de lótus não tá funcionando mais Ok É Triste E minha ult bugou Eu falei Que sem o PTS A gente ia ter vários bugs aqui, né? Oh, shit Eu falei Sem o PTS Nós teremos bugs no smite, galerinha Oh, shit Não matei, cara Não matei Nossa, já era pra mim Sem o PTS a gente ia ter muitos bugs Eu tô sem a ultimate dela Eu tô sem a ultimate dela, cara E agora? Só pra soltar aqui, ó Olha lá Ah, voltou Voltou Aí, GG Se alguém tiver apresentando esse mesmo bug Deixa aí nos comentários, tá bom? É, Arthur tá vindo pra cima de mim Parece um retardado Não deixa com a velha Morreu Vem com a banda, né? Pô, sacanagem Tiraram a coroa de lótus, cara Eu vou na área Se bem que tirou mesmo Eu passei perto ali Não teve a coroa de lótus Não tá rolando coroa de lótus Triste, né? Fazer o quê? Mas Tá aí a babaiaga Tem bugzinho? Eu senti que aquilo ali tá rolando bugzinho, tá? Mas É aquela questão Você também precisa deixar aí nos comentários Se você viu uns bugs por aí Ok Tivemos conquista Muito obrigado Cabana Recompensas e tudo mais Muito obrigado 5, 3, 13 Tá bom Não foi uma partida tão ruim O outro fez 7, 1, 8 É bem capaz do outro ter dado mais dano que eu Eles tocou o livro, né? É bem capaz É bem capaz Terminei com 21k de dano E nada O outro deu menos ainda Deu 17 Minha build não tava ruim também, né? Obviamente Bom Pontos positivos da babaiaga É um personagem legal É um personagem divertido Dá pra você brincar com ela Ver o que você vai fazer ali Talvez na conquista ela funcione Bem melhor do que na arena Tá? Na arena é bem complicado Pra ela É teamfight o tempo todo As habilidades não funcionam tão bem O poke dela vai ser legal na conquista Tem mobilidade legal também E tem um sustain Pontos negativos que veio bugado, cara Pelo menos eu senti ali Sobre a Coroa de Lotus Eu vou fazer um teste aqui Mas eu acredito que não esteja funcionando mesmo Viu? A Coroa de Lotus O que é uma pena Porque era uma mecânica Que poderia ser bem legal nela Você explorar um item brazer nela Que daria pra ela uma proteção extra ali Na hora que ela estivesse se curando com a cabana É uma pena, né? A Hayresa tem esses Tics nervosos de tirar mecânicas Bizarras isso, sabe? Porque Você tinha o escudo Do Prydon Que funcionava na Nike E hoje em dia não tem mais Sabe? Então é meio complicado Vamos ver se essa cabana vai Funcionar Né? É uma pena É uma pena, cara É uma pena É, Coroa de Lotus Coroa de Lotus não mais, amiguinho Pena, tá bom? Deixa eu comentar a sua opinião O que você achou da Bayaga Eu gostei pra caramba Essa é só minha primeira partida, tá? Daqui a pouco eu vou jogar mais com ela Talvez eu traga uma conquista Antes da live stream pra vocês Mas hoje é às 18 horas Na live stream Talvez eu faça a live stream Mais cedo também Eu possa começar a live stream Um pouquinho mais cedo De tarde aí pra vocês Vai depender do que eu tenha Pra fazer aqui no meu dia Eu vou jogar com ela Na live stream Vem acompanhar também Vai ter sorteio pra membros De 10 reais no PicPay E nessa semana Ou na próxima Tem sorteio pra todo mundo Da live stream, tá bom? Um abraço Valeu E fui